Falar agora da China, melhor, falar dos trens da China, o repórter Gibes Manioto foi para Xangai, aliás, ele foi de Xangai para Pequim, são mais de 1.300 quilômetros de distância, e ele chegou convencido de que a viagem é muito mais compensadora de trem do que de avião, e ele mostra porquê. A imersão no país é intensa, poucos dias, muitas cidades, hotéis, cores e sons. Esse é um dos momentos mais interessantes dessa viagem, nós vamos sair aqui de Xangai e vamos a Pequim, serão 1.300 quilômetros, e sabe de que que a gente vai para essa viagem? Massagem em mãos, bora para Pequim. Olha quanta gente aqui do lado. Saindo agora, 17 horas e 1 minuto, só atrasou 1 minuto. Agora a gente vai então a 320 quilômetros por hora para Pequim. Não parece que estamos a essa velocidade, e às vezes atingimos 350 quilômetros por hora. Momento de economia na nossa reportagem. Quanto é que custou esse ticket? Mais ou menos, de Xangai a Pequim custa 500 reais. E o mesmo horário, se roubamos avião, custa mais ou menos 1.600 reais. Fora que entre os bancos tem espaço, nada de ficar apertado. Fôssemos de avião, seriam 2 horas e 15 minutos, mas aí tem aquele negócio de ir para o porto bem antes, então é bem mais confortável ir dessa forma. Eu escolhi o trem, porque é mais fácil, é mais confortável, e temos internet, paisagem, e tem comida e tudo. Tá vendo o QR Code aí? Pois bem, a gente pode fazer o pedido, comida, bebida. 4 horas e meia e desembarcamos em Pequim. Chegamos bem e melhor do que avião para mim. Até 2025, a China deve alcançar 165 mil quilômetros de trilhos. Até 2025, a China deve alcançar 165 mil quilômetros de trilhos. Antes da 2025, a China deve alcançar 165 mil quilômetros de trilhos. Obrigado.